O Mujimirim ontem recebeu uma grande notícia, o projeto de lei que tramitava na Assembleia Legislativa que transformava, classificavam 43 municípios do estado, incluindo o Mujimirim foi aprovado e com isso o Mujimirim passa a ser o MIT, Município de Interesse Turístico eu estou aqui do lado do Sebastião Zollis Jr. que é o presidente do CONTUR de Mujimirim, Conselho Municipal de Turismo para falar o que é o MIT, o que o Mujimirim ganha com isso e como é que vai funcionar agora todo esse procedimento até enfim o município poder usufruir desse status de município de interesse turístico Zollis, boa tarde Boa tarde a você e a todos que estiverem a qualquer momento nos assistindo esse MIT é uma conquista de anos, desde a formação do nosso CONTUR em 2007 em uma das gestões anteriores a do Carlos Nelson Posteriormente aí essa lei aprovada em 2013 que é de autoria do João Caramês, o deputado João Caramês que até quem levou o nosso pleito até a Alesp e essa conquista dos últimos, que a gente fala últimos porque na lei contemplava os primeiros 140 municípios e já tinha 97, então faltava 43 e ontem foram aprovados os últimos 43, esse total de 140 E Mujimirim, graças ao bom Deus e um trabalho árduo do CONTUR, da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Mujimirim, estávamos nesse meio dos 43 e é lógico, um trabalho bem feito porque pleitear somente não é nada, você tem um trabalho, todo um trabalho culminando com o último que foi a aprovação do nosso Plano Diretor de Turismo o Plano Diretor de Turismo Municipal feito pelo turismólogo Ed Alípio que é um funcionário concursado da nossa Secretaria de Cultura e Turismo onde ele, graciosamente, porque por funcionário ele não tinha essa obrigação mas como turismólogo tem o conhecimento e a competência para isso fez, foi encaminhado pelo prefeito Carlos Nelson até a Câmara Municipal e aprovado por unanimidade por todos os nossos vereadores até aí um agradecimento ao prefeito, agradecimento a todos os vereadores por essa aprovação do Plano Diretor que era o que culminava, o que faltava somente para que encaminhássemos o nosso pedido para o MIT duas peças importantes e cruciais, além de muitas outras que tem para chegar a esse pleito um CONTUR atuante, vigente um FUNTUR, que dê esse CONTUR e automaticamente, como eu falei, o Plano Diretor de Turismo Como o MIT, o que o Mugimirim ganha? Qual é o grande benefício para a cidade? Municípios de interesse turístico nós não somos uma cidade turística, ponto essa é a grande questão, que quando você fala com qualquer um até alguns do próprio CONTUR que vem mas o que tem para fazer em Mugimirim? tem muito esse lago maravilhoso desde que haja um plano bem feito para limpeza, assoreamento dele uma vigilância de que vira e mexe a gente ouve dizer que lançam alguma coisa nesse lago uma aereção, aquelas máquinas funcionando para movimentar esse lago porque é uma água parada para que tenha, quem sabe, futuramente um projeto de pedalinho que isso daí já até, na época, o Sidney que era presidente da Associação Comercial conversando um dia com ele aí ele foi atrás do pedalinho mas o pedalinho não é nada tem fases para depois chegar até o pedalinho não adianta você pôr o pedalinho a água está cheirando forte ter problemas com que alguém pode pegar uma doença então o contexto disso daí domite então é planos que nós temos para que Mugimirim venha a ter turismo não só aqui Pedreira de Grava o passeio de 32 que é a menina dos olhos da prefeitura do Contour uma ideia do Ed na época que quando ele começou na secretaria que era diretoria antes mas nós fizemos novamente o ano passado esse ano, agora com os 250 anos de Mugimirim não pode faltar um passeio melhor ainda que é que existe até o que? existe um feriado estadual em 9 de julho e nós temos uma história muito forte juntamente a Itapira sul de Minas toda essa área aqui nós temos o bunker que muitas pessoas não conhecem mas para apresentar tudo isso também tem que ter um projeto também tem que ter um investimento para adequar o local porque está a alguns metros de um rio então tem mata ciliar que você tem que tomar cuidado sabe aquela coisa o pessoal fala também muito aí particularmente eu lecionei geografia história então a gente procura saber um pouco de tudo né fala-se muito também da Vossoroca só que para vocês terem uma ideia que o conhecimento que eu tenho é que a Vossoroca não tem um acompanhamento geotécnico geológico da área desde 1974 como que está aquilo lá nós temos alguns empreendimentos imobiliários ali que você não sabe não estou falando eu ou minha filha ou meu neto pode ser que tenha problemas daqui a um tempo porque é uma área a Vossoroca é uma área que era é por água é o trabalho da água que fez aquilo ah eu sempre passeava é um lugar maravilhoso mas sem parte técnica sem estudo e aí sim um projeto pode-se dizer que possa servir a vir ser ou não a parte técnica diz infelizmente lá não pode ser usado para turismo porque você vai colocar gente lá com todo o respeito a toda essa gente a maioria não zela pela limpeza não zela com cuidado o pessoal escreve em pedras o pessoal escreve nas paredes o pessoal joga papel e copo né então a questão é isso e o turismo é uma coisa muito importante não é só as pessoas de fora virem a Mojimirim as pessoas de Mojimirim também conhecerem e participarem desse turismo que queremos que Mojimirim tenha e para se ter turismo aí eu sempre falo é simples o turismo não o turismo ele tem que ter saúde ele tem que ter segurança ele tem que ter iluminação ele tem que ter ruas asfaltadas ou seja e não só para quem vem de fora mas principalmente para quem é da cidade então são investimentos você vai numa cidade onde você passa mal você pode ter tido uma febre você chega numa Santa Casa ou no hospital está em greve ou não tem medicamento que cidade está preparada para o turismo então quando a gente fala em turismo só se pensa em passeio não a infraestrutura para esse turista de fora e principalmente por os de dentro também tem que haver que é a grande questão que também é uma exigência que a cidade tenha tratamento de água e de esgoto até alguns anos atrás nós tratávamos zero de esgoto ou seja o Mojimirim já estaria fora então são coisas que a gente desconhece até a gente que está no meio acaba desconhecendo né que o nosso Contur mesmo estava faltando uma das secretarias principais que tinha que ter na composição do Contur que mudou junto com a lei do MIT em 2013 e nós desconhecíamos ainda isso e aí tivemos que tivemos que fazer uma compensação tirar uma e colocar a secretaria da educação que não estava contemplada dentro do nosso Contur e é uma das exigências além da secretaria de cultura de turismo que no caso nosso é uma só a exigência é a secretaria da educação então nós tivemos que mudar aí foi na como que foi que foi na na última sessão do ano retrasado uma e meia da manhã agradecer novamente aos vereadores porque foi aquela última sessão onde estava um monte de coisa pendente e uma delas foi a aprovação dessa mudança sabe então são coisas são lutas que a pessoa de fora não fica sabendo que há anos a gente está fazendo isso então é é o Zoli é o Ed é os representantes de todas as partes tanto da prefeitura quanto da iniciativa privada hoje nós estamos aqui na frente do lago em frente ao Bristol onde os hotéis em Mojimirim não são adjuvantes são atores principais desse trabalho se você não tiver uma boa rede hoteleira então o Bristol aí nós temos também o Portal nós temos aí outros que fazem isso na região se você não tiver isso também não adianta trazer gente de fora então são coisas e esse dinheiro que é importante o ano passado mesmo todos os conselhos tiveram que escrever um relatório para o Ministério Público falando do seu conselho no caso eu como estou presidente do CONTUR do Conselho Municipal de Turismo tive que responder um relatório da Promotoria Pública referente como que está e qual é o apoio que a Prefeitura dá para o nosso conselho e esse relatório foi levado dia 12 agora desculpe dia 12 agora nós vamos ter uma reunião com a área nós eu digo todos os conselhos da cidade né porque o Conselho de Saúde Segurança Conselho de Turismo de Cultura com a parte jurídica da Prefeitura junto com o Prefeito justamente para ele passar e para nós sabermos realmente como que estamos e como deveremos fazer e essa questão do Conselho é muito importante esse dinheiro 600 600 e poucos mil que o município pode receber eu digo pode porque se não fizermos o dever de casa esse dinheiro se perde que o ano que vem é outro 600 se a gente não fizer projetos bem qualificados bem embasados e ligado ao nosso plano diretor não adianta cair um projeto do céu não dentro do plano diretor que compreenda alguma coisa ligada ali no nosso plano diretor ele é aprovado tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo não é alguém chega de fora com projeto e vai ser contemplado não é o prefeito chega com projeto não é um vereador não é o Zoli não é o João que chega com projeto não qualquer um pode chegar com projeto até pessoas de fora que conheçam até Mojimirim melhor do que a gente e venha com um projeto consistente interligado com o nosso plano diretor de turismo e seja aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo aí ele é encaminhado e na Secretaria também passa pelo CRIVO para ver se o Conselho trabalhou direito aí depois disso que essa verba vai ser liberada quer dizer na prática ainda tem um longo processo uma longa caminhada ainda até que efetivamente o município pode fazer usufruir desses recursos a primeira coisa de tudo é a assinatura do governador sem essa esses 43 municípios estão aprovados em lei a Assembleia fez tudo isso quer dizer que o município fez tudo que ele devia e precisava para ser contemplado por enquanto nós temos 97 que foram sancionados até pelos governadores tanto o Alckmin quanto o França Marcio França quando ficou depois do Alckmin e esses 43 agora tem que ser sancionados pelo governador João Doria é lógico que ele vai fazer e eu espero que ele o faça como ele sempre gosta porque é marqueteiro como o nosso governador é espero que nós possamos aparecer na foto lá também junto com ele nessa assinatura sancionado aí sim já pode pleitear o dinheiro como eu falei chegou em 31 de dezembro não levamos projetos lá ou levamos um de 250 mil e tinha 650 mil 400 mil esquece o ano que vem são outras verbas nada a ver com aquela ou seja tudo que nós fizemos até agora prefeitura contur secretaria foi um trabalho árduo mas começa a trabalhar agora essa que é a questão como você falou se não for atrás o dinheiro não vem e aí com projetos consistentes com trabalho legal sendo feito e cuidando da nossa cidade aí sim isso daí vai ser liberado pelo governo do estado aí é criado uma conta específica para esse dinheiro só para você ter uma ideia Araras conseguiu o final do ano retrasado o ano passado eles aprovaram um projeto no final do ano retrasado eles aprovaram um projeto que é um pier no lago que eles tem central onde já tem pedalinho já tem um lugar maravilhoso lá eles começaram a trabalhar em julho do ano passado e não terminaram mas essa verba já estava carimbada ela é depositada numa conta para ser usada exclusivamente nesse projeto não se pode passar para nada a não ser para esse projeto ou seja e uma coisa uma luta que nós vamos ter que fazer também em Mojimirim que a gente vê sempre que acontece pelo desconhecimento de muitas pessoas qualquer coisa que a gente consiga trazer um dinheiro disso daí para fazer mas por que estão fazendo isso por que que não investe na saúde por que não investe na segurança pessoal dinheiro destinado para o turismo tem que ser investido no turismo um centavo desse dinheiro não pode ser investido em outra coisa só que aí é como eu falei o importante é que a cidade tenha saúde que a cidade tenha iluminação que a cidade tenha ruas menos esburacadas sem buraco impossível quando chove principalmente fica mais mas tudo isso é importante principalmente para o nosso munícipe porque não adianta também você querer trazer gente de fora onde nenhum munícipe incentiva para isso alguém fala sobre Mojimirim ele fala pelo amor de Deus lá não tem jeito não o nosso munícipe tem que falar Mojimirim é gostoso você tem que ir lá mesmo vá nos restaurantes que nós temos principalmente o turismo de negócios onde os hotéis estão praticamente lotados de segunda para terça quarta, quinta, sexta vai todo mundo embora sábado e domingo só lota se tem algum casamento de figura muito VIP na cidade então e esse é o trabalho que a gente faz é que esse sábado e domingo e de domingo para segunda tem a gente que vem aqui para viver conhecer a cidade com a cidade